Olha aí pessoal, como é que o homem, o pai de família se arrisca, ó, numa ladeira, ó. Olha aí, ó, como é que tá aqui o sistema. O sistema é bruto, se o homem, o pai de família botar o pão em cada dia na mesa, se arrisca demais. Agora ele vai desengatar, vai descer um pouco, gente, pra poder encaixar ali, ó. Vamos ver o melhor que vai fazer agora. Será se vai dar certo. Pronto. Estralou, deu certo. Agora, gente, é engatar agora aqui, ó. Agora é engatar aqui na carreira pra poder tentar subir, ó. Já engataram aqui o cabo de aço, lá na carregadeira. E vamos ver se vai subir agora.